Sra. Presidente da Assembleia Municipal, Sra. Presidente da Câmara, Sras. e Srs. Vereadores, Sras. e Srs. Deputados Municipais e a todo o público que assistiu a este debate tão pertinente para todas as pessoas que vivem, habitam e trabalham no município de Oeiras. Como para o Grupo Político de Oeiras encerrar este debate, que é sobre inundações e não sobre outros temas, para relembrar, caso alguém tenha ficado confuso com a última intervenção, debate-se que nós próprios instamos esta Assembleia a realizar, mesmo perante a resistência do INOV à sua realização. Lamento ter de começar este discurso de encerramento com a constatação de que ele ocorreu num campo completamente inclinado, mas as coisas são o que são e a verdade é que não travámos esta discussão em igualdade de circunstâncias. Ao Grupo Político de Oeiras Oeiras foi negado o direito, consagrado explicitamente na letra do Regimento da Assembleia Municipal de Oeiras, de trazer a jogos especialistas por si indicados, tendo a Sra. Presidente da Assembleia Municipal tomado irregularmente o monopólio deste direito para si, direito esse que nem sequer usou, limitando a si o contraditório essencial no debate democrático e que teria dado um grande contributo para esta matéria. Deixámos lavrado em ata o nosso protesto, certos de que quem limita o contraditório de forma irregular com argumentos regimentalmente errados não está seguro da força dos seus argumentos substanciais. Tudo isto, Sras. e Srs. Deputados da maioria, transpareceu aqui esta tarde. E não foi só um fator que esteve à vista, por assim dizer. Foi uma marca transversal a esta sessão e que é, aliás, transversal à forma de testar e de atuar de quem lidera o Executivo e de quem presida esta Assembleia. não gostam do contraditório porque sabem que ele está carregado de verdade e ouvir as verdades dói. E, portanto, fazem tudo o que podem e o que não podem para não as ouvir. Não há como negar esta evidência, por muito que tentem dizer o contrário e detachar quem menciona esta verdade de mentirosos. Mas, apesar de sabermos que tudo isto se ia passar, porque era previsível, porque este comportamento é recorrente, decidimos avançar na mesma com o requerimento formal para este debate. E devo dizer, certo de que me perdoarão em modéstia, em boa hora o fizemos. E em boa hora o fizemos porque debater este assunto é debater um problema muito concreto da vida dos oirenses. É debater um problema que nos afetou drasticamente naquelas fatídicas noites de dezembro e cujas repercussões ainda se sentem nas vidas de muitos de nós. Ao contrário do que alguns dos deputados desta maioria e o próprio Presidente da Câmara tentaram fazer passar ao longo desta tarde e ao longo dos últimos dois meses, falar do problema que a todos nos afetou não é querer fazer política a reboque de uma catástrofe. Muito pelo contrário. Não podemos voltar atrás no tempo e preparar-nos para as seis de dezembro passado de maneira a mitigar os seus efeitos, reduzir as perdas materiais e, mais importante que tudo, salvar uma vida que se perdeu. Faluíamos se pudéssemos, mas não podemos. O melhor que podemos fazer, e temos esse dever, é aquilo que começámos aqui a fazer esta tarde. Debater soluções para mitigar os efeitos de fenómenos climáticos extremos que certamente se voltarão a fazer sentir mais cedo do que tarde. E quando dizemos que estes fenómenos se vão repetir, não o dizemos numa lógica de provocar o pânico, ou de lançar argumentos à terror, nem porque somos masoquistas. Dizemos-o apenas porque é aquilo para que o consenso científico nos vai alertando há décadas e que, felizmente, uns tempos depois, toda a sociedade começou a prestar atenção. O que aconteceu nas duas noites de chuva intensa de dezembro foi certamente trágico e configurou um fenómeno extremo que, no contexto de alterações climáticas que vivemos, se repetirá cada vez com maior frequência e com cada vez maior intensidade, com impactos reais na vida das pessoas. Foi também, infelizmente, uma demonstração cabal de que, quando o Sr. Presidente da Câmara insiste, como insistiu aqui hoje novamente, que falar de alterações climáticas é estar mais preocupado com gafanhotos do que com pessoas, não só está a descer o nível do confronto de ideias, como a prejudicar ativamente todos os oirenços, tanto com a sua inércia como com o desdém que demonstra por problemas como este. O que aconteceu naquelas noites deve ecoar como um alerta para todos nós, mas em particular para aqueles que têm seguido políticas que não só não contribuem para combater o problema, mas que o agravam. Porque quando falamos de oeiras e das políticas urbanísticas que têm sido seguidas por este Executivo e pelos anteriores, não estamos a falar no abstrato, Sras. e Srs. Deputados. Este é um município que pretende requalificar áreas ameaçadas nas margens do Jamor com, imagine-se, edifícios. É ridículo. Este é um município que fez aprovar, com o voto contra do Grupo Político Evolir ao Eiras, um memorando de entendimento com as infraestruturas de Portugal que inclui a construção de um túnel na área mais crítica da Ribeira da Laje, em Santa Mar do Eiras. Este é um município que aterra áreas sensíveis da REN, destinadas à retenção e infiltração de águas em Porto Salvo, para construir um parque de estacionamento para viaturas abandonadas na via pública. Este é um município que tem a asta pública, um terreno municipal com um desenho de base que propõe encanar um troço da Ribeira de Porto Salvo, na Rotunda dos Cavalos, local onde todos vimos por duas vezes o leito vir por fora e inundar até as próprias instalações dos bombeiros do Passo de Arcos. Este é um município que constrói muralhas de betão na bacia de Algez, ao invés de criar bacias de amortecimento e que constrói a escassos 10 metros do leito da Ribeira, em pleno leito de cheia. Portanto, Sr. Presidente, há bocado tinha pedido uma lista, deixo-lhe aqui um exemplo. Este é um município que não deu nenhum passo para a criação de espaços de amortecimento ao longo da Ribeira de Algez e da Autorela, defendendo e aprovando inclusiva a construção até quase ao topo da Serra de Carnachide, incluindo o centro comercial em zona de infiltração de águas. Falo do Aquaterra Masterplan. Este é um município que não preparou nenhuma medida de proteção das áreas ameaçadas, as caves, nem promoveu nenhum mecanismo de aviso prévio das populações localizadas em zonas ameaçadas. E este município está assim, porque é assim que tem sido gerido. É urgente fazer diferente. Aliás, aqui entre nós, que ninguém nos ouve, quando olhamos para o programa eleitoral que o Inova apresentou às últimas eleições, aquilo que vemos é mais do mesmo. E se é certo que com mais do mesmo não vamos lá, também não vamos lá com aquilo que não está lá em lado nenhum. Quando analisamos este programa eleitoral, vemos que se esqueceram de medidas de mitigação de fenómenos climáticos extremos, como é o caso dos fenómenos que provocaram estas inundações. Esqueceram-se. Esqueceram-se que inundações destas são uma realidade concreta. E só quando era tarde demais, subitamente se lembraram. Quando confrontados com isto, a desculpa que os inovos, por assim dizer, dão, é de rir para não chorar. Não puseram medidas no programa eleitoral para mitigar este problema, porque estes problemas requerem articulação intermunicipal, como também ouvimos aqui hoje, e portanto não fazia sentido que constassem de um programa eleitoral autórquico. Aí dirá as lágrimas. Primeiro, é claro que nem todas as medidas precisam de articulação intermunicipal. Não é preciso ir pedir autorização a Amadora, a Sintra ou a Lisboa para não impermeabilizar leitos de cheia em Oeras. E segundo, sabem o que é que estava isso sim nesse programa eleitoral? A ponto de algeres para a trafaria. Querem ver que não é preciso a articulação intermunicipal para isto? O Oeras já é tão à frente, tão à frente, que até já se expandiu para a margem de lá do Rio Tejo. Tremenda inovação, devo dizer. Sabem o que é que também está nesse programa eleitoral? O Ocean Campus. Afinal, só depende de Oeras, Sr. Presidente. Muito nos conta. A verdade é que se esqueceram mesmo deste problema, tanto que a obra que exalta inumorais culpa o Governo por ainda não ter avançado e que, diz ele, teria resolvido sozinho o problema, o alargamento do Caneiro da Ribeira de Algés, não conste de nenhuma das 482 medidas do Programa Eleitoral do I9 de 2017, nem de nenhuma das 476 medidas do Programa Eleitoral do I9 desde 2021. Tão pouco avalusou a ele, nas golpes, pelo menos nas deste mandato, nem se ouviu nenhuma referência ao problema nos abundantes discursos do Autarca desde 2017 até às cheias de dezembro de 2022. Esqueceram-se. Estava esquecido desde 2008. Esqueceram-se mesmo que este problema existe. É mesmo preciso uma evolução aqui para que não haja perdas de memória súbitas sobre este problema e, para isso, caras e caros concidadãos de Oeras, o Grupo Política de Avaluíro-Eiras tem ideias e tem ideias melhores do que as do Sr. Presidente. Para mitigar os efeitos resultantes de fenómenos climáticos extremos, como as inundações, é necessário tomar medidas também ao nível municipal e não nos limitarmos a tirar a responsabilidade para a articulação intermunicipal e para o Governo da República. Claro que abordar problemas desta dimensão e natureza requer essa articulação, mas não precisamos de ficar sentados à espera que chova, literalmente. Em Oeras é urgente adotar medidas extraordinárias de prevenção e adaptação à construção em zonas perigosas e não construir em cima de leitos de cheia, como está a acontecer tanto no Parque dos Cisnes, como aconteceu no Centro de Saúde de Algés e, sim, Sr. Presidente, como acontece em muito e aconteceu em muitos outros sítios do Conselho de Oeras. É urgente criar um plano geral de adaptação a fenómenos extremos de precipitação que tenham como ideia-chave a mitigação dos impactos negativos das cheias e, de preferência, que não seja para ficar na gaveta porque o que lá consta não convém a este Executivo, como tentaram fazer com o Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas. É urgente haver um sistema de aviso e alerta de proteção civil ao nível local que avise atempadamente os munícipes de fenómenos desta natureza. A existência de serviços de proximidade nestas situações pode fazer uma diferença de vida ou de morte. Nesta lógica de proximidade, é também urgente a constituição de unidades locais de proteção civil, como previsto na lei, que possam apoiar os nossos concidadãos de perto, nestas horas difíceis e protegê-los dos efeitos adversos das intempéries. E aqui devo dizer, quanto à proteção civil, que muitos já ouvimos o Sr. Presidente dizer, e voltámos a ouvir esta tarde, desde dezembro, que a proteção civil no Conselho são os serviços bombeiros, a PSP, a GNR, o INEM, funcionários da Câmara no terreno, que o próprio Sr. Presidente da Câmara foi um agente da proteção civil quando esteve no terreno, acusando os outros de não estar no processo, o que nem sequer é verdade, etc. Sr. Presidente esteve, tinha de estar, fez bem-estar. Os serviços da proteção civil estão na sua dependência. O Sr. é a Autoridade Municipal de Proteção Civil, como manda a lei. Era obrigatório, por exemplo, ter emitido uma declaração de situação de alerta. E o que sabemos é que não foi replicada a alerta à população atempadamente, após o aviso do IPMA e o alerta da proteção civil. Por fim e para terminar, é urgente que esta Assembleia não considere que esta sessão que aqui tivemos hoje marca o fim do acompanhamento deste órgão autárquico aos impactos das inundações de dezembro, porque esta sessão deve, isso sim, marcar o início de um envolvimento ativo, constante e empenhado desta Assembleia Municipal aos impactos destas inundações e às populações que foram, por elas, afetadas. O Grupo Político Avalor ao Eres congratula-se e congratula toda a Assembleia Municipal ao Eres pela realização deste debate produtivo. Saímos daqui com a convicção de que a marcação e realização desta sessão teve um impacto positivo para a população em geral e para todos nós aqui nesta Casa. E da nossa parte é para isso que aqui estamos, para contribuir o melhor que sabemos, de forma positiva, para a vida dos nossos concidadãos ou heranços. Muito obrigado.